Bom, tem muita gente que eu percebo que tem muita dificuldade de iniciar no trade. Esse vídeo aqui é para dar uma estratégia, uma estratégia ao meu ver, que é simples de colocar em prática. E é lógico que eu não estou falando para você que vai dar sempre certo, mas é algo que eu comecei, quando eu comecei a fazer, foi o que me deu o norte. Então eu vou mostrar para vocês aqui, tentar dar uma forma mais resumida possível, para que você possa entender, porque tem muita gente que começa e para no meio do caminho. Na verdade, às vezes nem no meio, no início mesmo. E é uma forma de tentar ajudar todo mundo que está começando. Lógico que você não vai sair daqui, ah, eu já sei fazer todos os trades da vida, vou ganhar dinheiro para caramba. Não é esse foco. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é o que você quer fazer com o dinheiro. Ah, você pode ganhar muito dinheiro? Pode ganhar muito dinheiro. Mas o que você quer fazer com esse dinheiro todo? Tenha uma primeira coisa, tenha um foco no seu planejamento. Porque tem gente que ganha dinheiro que é só para esbanjar, que não é para nada. Então você vai ganhar dinheiro, vai gastar rápido e vai ter uma hora que você vai se endividar e isso aqui vai virar um vício para você. Então assim, no meu caso, dá uma vida melhor para a minha família. Hoje, graças a Deus, eu moro numa cidade que eu acho linda, que é engramado. Então, se quiser saber mais, vai para o meu Instagram. Eu coloco geralmente algumas coisas por lá também. E eu sempre quis morar numa cidade segura, uma cidade tranquila, bonita. E eu consegui realizar esse sonho. A gente está aqui, não sei quanto tempo a gente vai ficar, porque eu também trabalho, minha vida toda é em ciclos. Eu nunca fico, ah, é só isso aqui. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei nada que vai acontecer. Da mesma forma, você tem que entender que o mercado financeiro também é assim. O mercado financeiro a gente não pode prever. A gente tenta diminuir a chance de erro. Esse que é o grande segredo também. Muita gente quando começa a fazer busca na internet sobre como fazer trade, se depara com isso aqui. Aí ele começa a pesquisar. O que é trade? Como é que eu faço trade e tal? Ele vai ver que, ah, ele vai ter que aprender análise gráfica. Aí ele vai ter que aprender a fazer tape reading. Aí ele vai ter que pegar, e price action também, é um modo de operar. Aí ele vai pegando vários mentores na internet, do YouTube. Aí ele vê vídeo do Frazão, aí vê vídeo de todo mundo. Aí ele vê que tem curso disso, curso daquilo outro, e não sei o que lá. E tem um livro que é muito bom, que ensinam. E o cara americano que é top e tem que todo mundo aprender igual ele fez. Enfim, enfim, isso aqui deixa a cabeça da pessoa, acende isso aqui. É um sinal vermelho na hora da cabeça de qualquer um, porque é um excesso de informação. Eu não estou falando para você que esse excesso, ou essa quantidade de informação, é inútil, negativo. Pelo contrário, é útil. Mas você consegue iniciar de uma forma mais simples. Lógico que eu não estou falando para você que isso aqui você vai, ah, nunca vou estudar mais. Não, mas o início, o start, você consegue dar de um modo mais simples. Eu gosto sempre de dar o exemplo de um piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1, além do trabalho que ele faz, óbvio, ele também, quando dirige para ele, ele é profissional. Ele é profissional na direção. Mas o objetivo, quando ele pega um carro, é sair de um ponto A até um ponto B. E ele vai ser elevado. Ele estudou anos, começou do kart, começou de tudo, chegou a Fórmula 1 anos estudando. Mas se ele pegar um carro, o objetivo dele dirigir, ele vai fazer bem aquele papel se ele chegar de um ponto A até o outro. Do trabalho para casa, casa do trabalho, enfim. Se você estudar também uma autoescola normal, em um ano ou menos, você já consegue ter o mesmo resultado. Mesmo resultado. Qual resultado? Te levar de um ponto para o outro ponto. Ah, Frazão, mas aqui quando o cara começa, ele começa muito nervoso. E tem altos e baixos. E ele fica nervoso, pode bater, pode acontecer várias coisas. Sim. Mas o ponto central é que ele consegue chegar de um ponto ao outro. O mercado financeiro é a mesma coisa. Se você souber fazer tudo isso, análise de tudo que eu falei ali anteriormente, quando você entrar num trade, você não vai analisar todas essas coisas. Você vai fazer uma análise, um detalhe, outra coisa, vai unir, vai fazer, tomar sua decisão. O mercado financeiro, quando a gente olha para aqueles gráficos, ele só tem duas direções. Ou ele sobe, três, melhor dizendo. Ou ele desce, ou ele anda de forma lateral. Só tem isso. Só vai fazer esse movimento. Então você meio que tem que decidir dois caminhos. Porque um, se você entrar aqui, ele vai continuar no lateral, não vai dar muita diferença. Ou se você está comprando e o mercado sobe, beleza. Ou se você está vendendo e o mercado cai, beleza. Aí as coisas começam a dar uma iluminada. Opa, vamos prestar atenção agora, que agora pode vir o pulo do gato. E aí o pulo do gato, como eu te falei, não é nada demais. O pulo do gato é você, justamente, você fazer o básico bem. Sabe, tem gente que começa a fazer arroz e feijão. Por exemplo, tem gente que cozinha muito bem. Mas quem não cozinha muito bem, se precisar fazer arroz e feijão básico, vai comer ele também e vai se alimentar. Não vai morrer. O negócio do trade é você identificar alguns pontos. E eu vou passar para vocês aqui a estratégia que eu acho mais simples. Não quer dizer que vai ser sempre certa, mas é mais simples. Ela é meio que uma junção de duas coisas. É o rompimento. O que é um rompimento? Eu vou falar rapidinho para você. Tendência. É horrível escrever nesse teclado aqui, mas só para você entender. Deu para você entender. Rompimento e tendência. Eu vou colocar ali, já no gráfico, para você ver comigo. O mercado utiliza algumas gatilhos para a gente. Lógico que a ideia desse vídeo aqui é justamente simplificar. Então, eu não vou utilizar todos os meios que você pode utilizar. Mas que um leigo, que você que está começando a olhar para um gráfico desse aqui. E, opa, consigo entender. Vamos lá. Vamos imaginar. Eu vou tentar até fazer um negócio com a minha câmera aqui. Olha, imagina que você não está vendo nada para cá. Está vendo aqui? Você não está vendo mais nada para cá. Você viu que o gráfico bateu aqui. O mercado subiu, subiu, subiu. E agora, depois desse ponto aqui, ele desceu mais ainda, rompendo. Lembra que eu falei do rompimento? Rompendo esse fundo aqui. Estava decaindo o mercado. Veio no fundo de novo. Só que agora ele rompeu. Você consegue ver ali. Vou puxar só um pouquinho aqui. Minha câmera. Aí você consegue ver que ele rompeu. Então, aqui a gente tem duas coisas. Primeira coisa. Tendência e o rompimento. Por que tendência? Se a gente está vindo aqui de uma queda, você pode perceber que aqui em cima tinha um fundo. E aí ele subiu, caiu. Então, a gente percebe que aqui tem um fundo descendente. Um fundo. Depois teve um outro mais baixo. Lá em cima teve um topo. Agora teve um topo mais baixo. E agora ele fez o quê? Aqui já configura. É sempre o efeito escadinha. Eu gosto de sempre falar para lembrar na cabeça da pessoa. É um efeito escadinha. Você está vendo? Subiu, desceu. Subiu, desceu. Está descendo. Isso é uma tendência. Está em tendência baixa. Tendência pode parar? Para. Ela vai sempre parar. Assim como vai começar uma ou outra. O segredo é você identificar esses momentos. Só que quando ele começa a subir aqui, alguém poderia falar, opa, Farazão, olha, parou. Parou ali o movimento. Eu vou comprar aqui. Porque ele parou aqui. Ele vai começar a subir. Vai subir, 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 subir. E eu vou entrar comprado. E aí que é onde muita gente perde. Perde muito dinheiro. Então, aqui, o que acontece? Ele parou aqui, ele foi até lá em cima. Ele está numa tendência de baixa. Quando a gente está numa tendência de baixa, você não procura compra. Você procura venda. Se o mercado está caindo, você não procura oportunidade de compra. Você procura oportunidade de venda. É o sentimento vendedor. A mesma coisa é o seu contrário. Se ele está subindo, eu não vou procurar oportunidade de venda. Vou procurar oportunidade de compra. Para ficar sentimento. Lembra de sentimento. Sentimento no mercado é de venda. Então, eu vou procurar venda. Se o sentimento mudar, eu mudo o meu sentimento também. Então, a gente já viu aqui o que é a tendência. Basicamente, para você começar a entender. Ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças. E agora, o rompimento. Olha só. Quando ele rompe aqui. Quando ele rompe aqui. Essa parte aqui do candle. Ele rompeu o fundo. Opa. Eu já sei que ele está numa tendência de baixa. Se ele rompeu, quer dizer que ele vai formar um fundo mais baixo. Mesmo que ele suba depois, ele vai formar um topo descendente. Mais baixo do que o anterior. O topo anterior era esse aqui. Então, na lógica, ele tem que formar um topo abaixo desse. Vamos ver aqui. Vou diminuir a minha câmera. Olha aqui. Ele estava aqui. E aí, ele caiu. Olha o próximo topo. Depois que ele rompeu. Olha aqui. Olha onde veio o próximo topo. E olha onde veio o próximo fundo. Então, se você entra num trade só daqui até aqui, no fundo. Eu não vou nem falar ali, porque de repente você sai na metade. Até aqui. São 30 dólares. No menor contrato possível ali, que você consegue abrir um trade desse com 5, 6, 7 dólares, se eu não me engano. Quando você entraria de novo? Você entraria comprando? Não. A gente não está numa tendência de baixa. Olha aqui. O mercado formou outro fundo. Com outro fundo formado, assim que ele forma um topo. Olha que é o topo aqui. Descendente, porque o topo anterior é esse. Agora um mais baixo. E aí, ele cai novamente. Quando ele cai, ele já mostra para a gente que ele vai lá buscar de novo, talvez um topo, um fundo mais baixo. É onde você faz um outro trade. 32 dólares, se você fizesse um trade desse. E aí, ele busca de novo. Toda vez que ele sobe um pouco, você entra vendido dentro de um sentimento vendedor. Aí você, subiu, 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 caiu, 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 rompeu. Olha ele. Lembra que eu falei? Aqui ele criou um outro suporte, mas esse candle aqui, ele rompeu outra venda. Olha aqui. Até aqui, mais 22 dólares. E aqui, que provavelmente, ele já criou uma reversão de tendência. Pô, Frasão, mas como é que eu vou saber que ele criou uma reversão? Frasão, porque a partir do momento que ele está aqui, se ele subir mais um pouquinho e criar um topo aqui em cima. Olha o topo aqui onde está. Olha o topo aqui. Olha o topo. Agora, olha como é que o topo está subindo aqui. Está vendo? Mudou o sentido da escadinha. Aqui, ele só era descido. Um topo mais alto, depois um baixo, depois um baixo. Agora, um topo mais alto, depois outro topo mais alto e assim por diante. Quando ele começar assim, toda vez que ele chegar no fundo, eu entro comprado. Frasão, e aí é onde agora, para fechar. Onde eu coloco o meu stop? Muita gente tem dúvida e acha que não tem que colocar stop. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mercado caiu. Aqui. Onde eu vou colocar o meu stop? Aqui, ó. Vendi aqui. Mas por que, Frasão, aqui? Porque se ele pega aqui e volta, quer dizer que ele provavelmente vai mudar de tendência. Então, eu não quero ter um stop longo. Eu quero surfar uma onda aqui que me dê dinheiro. É melhor você perder 5 dólares toda hora, mas quando você faz um trade, você ganha 30. O outro que você acerta, você ganha 30 e perde 2, 3 trades de 5, porque você vai saindo positivo, do que você não colocar. Olha só. Aí você não coloca o stop. Ou então você coloca o stop lá no altão. Aí você, ao invés de ganhar 30 aqui e perder 5, se volta o mercado, você perde 40, 45, 50. E aí você começa a ficar maluco. Então, saiba perder também. Trade é o lance de você também saber perder. Sabendo isso, onde você coloca o stop e colocando o alvo, onde vai parar, Frasão? Vou deixar direto? Não. Você vai acompanhando. Tem gente que quer fazer o trade sair da tela. Não façam isso. Trade é para você acompanhar. Está na tela ali acompanhando. É simples, gente. Dessa forma aqui, você fazendo isso aqui, eu tenho certeza que, básico, básico, você consegue fazer bons trades. Abra uma conta demo, trade na conta demo. Ah, Frasão, eu quero operar numa conta real. Beleza. Coloca um valor pequeno. Tem gente que quer depositar mil, 10 mil reais. Não é, não precisa. Deposita ali 10 dólares, que dá 50 reais. Depositou 10 dólares ali, começa a mexer ali devagarzinho. Faz um tradezinho ali. E no caso aqui da XTB, eu até indico vocês a utilizar a XTB, porque realmente ela é muito boa. Se eu coloco a 10 dólares, para você abrir uma ordem aqui, são 5 dólares. Com 10 dólares você pode abrir, entrar num contrato dependendo até 0,2. Que é alavancado, eu não indico, mas só para você ter uma ideia de o que você consegue fazer com 10, 11 dólares. Todos esses exemplos que eu dei aqui foi como se você tivesse entrado com 5 dólares. Aqui, um trade aqui dava 40 dólares. Procura estudar. Mas o básico você consegue fazer. Tem vários vídeos. Eu vou deixar uma playlist aqui, caso você queira ver mais vídeos, para poder entender como é que funciona e aprender um pouquinho mais. Vou deixar uma lista aqui embaixo, uma playlist. Quem quiser também, estiver disposto a aprender mais ainda, tem um curso também. Está na descrição. Clica ali que você vai ver. Curso do zero ao lucro, 2.0. Está no preço promocional. Então tenta, que eu tenho certeza que se você focar, você vai aprender. Eu deixo aqui nos comentários o que você acha, qual a sua dúvida que você tem. Esse tipo de estratégia aqui, rompimento, tendência. Se você aprende, você consegue fazer bons trades. E daí em diante você começa a estudar mais. Espero que tenha te ajudado. Vai lá para o meu Instagram também, arroba jeffersonfrazão. E obrigado por assistir o vídeo até agora. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí